Desculpa, desculpa mesmo. Deixa-me só ver se no último corredor tem esse produto, porque este não está a passar. Cinco minutos, tá? Ok. Eu não quero falar muito, eu não quero gritar muito, eu não quero procurar, mas aqui eu só quero dançar, dançar, vou te dar. Ei, katana, katana, dançar, dançar. Everybody's crazy, tá todo mundo loco. Everybody's crazy, tá todo mundo loco. Oh, baby, come to my party, I wanna see you shake your booty. Let's spend down this money, so funny. I'm feeling my vibe, I don't want to fall for anything tonight. If the rule is to drink and chill out, no stop, alright. Everybody's crazy, tá todo mundo loco. 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 Katana, 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 katana. Aqui tá my wonder, aqui tem o quê? Aqui tem doçura. Katana, katana, katana. Katana, katana, katana. Pensa, pensa, katana, katana, katana. Eu não quero falar muito Eu não quero pro problema Aqui eu só quero Dança, dança Quando they come to my party I wanna see you shake your booty Let's spend all this money, so funny I'm feeling my vibe You want fun for anything tonight If the rule is to drink and chill out No-stop, alright Yeah Everybody's crazy Not all the mundo loco 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 Yeah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri